Música Vai, vai, mata ele cara, tem que ser agora Pega logo essa arma cara, vê se não demora Pra defender minha área, meu trono me esquina Vai, vai, mata ele cara, tem que ser agora Pega logo essa arma cara, vê se não demora Pra defender minha área, meu trono me esquina Quando o moleque seu sonho era roubar um banco Ter dinheiro pra caralho e reinar no tono Pra sua mãe, nossa Cigernova, último modelo Dos seus irmãos os melhores brinquedos Via carreta importada, mulheres bonitas Também o ferro na cinta, sabe como é que é? Rapaziada mais velha sempre segura a onda Tiros dos pregos só pra ver de qual é isto é Se não me derrubarem até os meus 18 Ferro de rocha na quebra, é um 38 Sabe como é véi? Você sobe de cargo, até os 12 por enquanto Só rende assalto, tô de cara com as parada Que já vi tá ligado Vi neguinho morrendo com o corpo encharcado De gasolina e sua alma indo pro inferno E eu não sabia se estava no lugar certo Vi cara morrendo com tiro na nuca Que seus miolos se perdiam entre o mado e a rua Vi otários morrendo de overdose Parada errada, tiros pra todos os lados Bocas espalhadas, via muita vingança Que continuia matança, ninguém se importava Se havia crianças, vi meu irmão morrendo com tiro nas costas Cansei de procurar respostas E eu me lembro bem, véi Vai, mata ele cara, tem que ser agora Pega logo essa arma cara, vê se não demora Pra defender minha área, meu trono me esquina Vai, vai, mata ele cara, tem que ser agora Pega logo essa arma cara, vê se não demora Pra defender minha área, meu trono me esquina Acho que eu devia ter entre 4, 12 e 15 Quando botei minha mão no meu primeiro calibre Um, três, dois, velho, quatro, enferrujado Mais que sempre, véi Me adiantava vários lados A união de nossa área, pacto de sangue Cada arma, cada vida, cada morte, cada instante Treinados para não ter dó Nem de nós mesmos se nossas armas falhassem Fudidos e meio, fumei da erva que era Baseado de primeira Vendendo no domingo, véi, após a feira Depois de um tempo agora, dono da situação Uma dose pra mim, um APT pro meu irmão Derrubou o seu líder, até os seus amigos Seu destino traçado, sua vida um perigo Nunca cheirou, mas sabe o gosto que ela tem Foca na língua pra saber se é da boa, véi Não precisou roubar nenhum banco Mas já tem o trono que é seu por direito Já faz alguns anos Meu irmão, minhas costas, soldados das sombras Traidor, eu sei que te amanhece na lama Lembranças são úteis, reação que somos Da minha parada, eu é que sou o dono Não sei que fim vou levar Mas eu tô em cima No auge da minha vida, véi Vê se se liga Vai, vai, mata ele, cara Tem que ser agora Pega logo essa arma, cara Vê se não demora Pra defender minha área, meu trono, minha esquina Vai, vai, mata ele, cara Tem que ser agora Pega logo essa arma, cara Vê se não demora Pra defender minha área, meu trono, minha esquina Vai, vai, mata ele, cara 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 Tem que ser agora Pega logo essa arma, cara Vê se não demora Pra defender minha área, meu trono, minha esquina Vai, vai, mata ele, cara Tem que ser agora Pega logo essa arma, cara Vê se não demora Pra defender minha área, meu trono, minha esquina Agora sim, aliado Sem estar drogado, espero Que meu irmão controle a parada Amigo velho De uma ponta a outra De norte a sul Que joga os corpos dos rivais Entre os urubus Que todos sejam abençoados Com ponto de alimento Distribuído no Natal A três estou ausente O meu produto é nossa fonte De alimentação Sobrevivência aos fiéis De sua área, irmão Não vendo crack e é mortal Isso estou ciente Pois eu nunca gostei De perder os meus clientes Dane-se Quem achar que estou errado A minha parte eu faço Derrubo uns Mas ouvido a outros Não sou Deus Sou apenas seu serve Encarcerado por 12 Por mais 30 anos Com força que ninguém imagina E eu me lembro como se fosse hoje Assim eles diziam, véi Vai, vai, mata ele, cara Tem que ser agora Pega logo essa arma, cara Vê se não demora Pra defender minha área Meu trono, minha esquina Vai, vai, mata ele, cara Tem que ser agora Pega logo essa arma, cara Vê se não demora Pra defender minha área Meu trono, minha esquina Vê se não demora 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 Amém. 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 Amém.